é isso aí turma, agora eu vou dar um grau nesse tripé de parede hoje eu pouco utilizava, mas no passado quem utilizou ou lembra de chegar em alguma casa aqui no nordeste com esses tripé aqui de parede, tem aquele tripé que ficava também em pé né galera olha aqui galera, eu vou dar um trato nele tá, vou mostrar pra vocês um ano e depois aqui é os alumínio galera, os alumínio que colocam em pedurado ali beleza então se você é do tempo, você comenta, deixa seu like, comenta, compartilha, fala aí se você é do tempo desse tripé aqui de parede, tá bom se você é do tempo, comenta e compartilha e fala aí a região que está nos assistindo agora eu vou dar um grau nele tá bom, vou pintar aqui com spray alumínio, beleza, um abraço e aí galera, tá aqui, vou ganhar um bicho e agora é um tripé bastante, bastante utilizado pelo pessoal do passado né, hoje a galera é mais jovem e aí armado né, essa é mais difícil de pé não, ano passado era o que enfeitava as cozinhas e o povo pelo menos, foi barato, acho que foi R$ 50,00 essa parte aqui agora dando talento nele aqui é, enquanto a sopa tá frevendo aqui, agora vamos, hora dos alumínio galera panela 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 e agora a forma de bolo a boleira aí mais forma ela tem e comprou mais cinco galera mais cinco formas outra forma e agora E aí, né? Tem que durar lá, né? É. Tem que durar. Olha só essa óleo. Oi? Peguei o bichinho. Mas tem a tampinha, não dá pra ver. Aqui? Aí. Não, mas a tampinha tem que pegar tudo. E aí, né? Não dá pra ver o quê? Ah, a tampinha tem que pegar tudo. Bakal. Essa aqui é a tampinha aqui, ó. Ah, tá aqui. Só botar dois, né? Cada um botar dois. Ó. Não foi, não? Não. Tá aqui. Tinha essa tampinha aí? Aí. Explica. Explica. Aqui, ó. Pedura também. Pedura. Pedura também. Ela é pedura. Toma. Pedura aí. É isso aí, galerinha. Comenta aí. Conecta. Aqui. E aí, papai. É. É. Olha, neném. Aí, galera. Comenta e compartilha aí, viu? Ó, despintei. Olha a diferença aí, ó. Olha a diferença aí, ó. E aí, galera, que vocês racharam aí, ó. E aí, galera. E aí, papai. Olha, galera, como ficou o tripé da Gerana aí, ó. Deu um grau nele aí com spray, com spray alumina aí, ó. Aqui, antigamente, as cozinhas tinham bastante, né? Quase tudo na cozinha e o pessoal usava aqui. Mas hoje não. Hoje o pessoal não quer saber mais tripé assim, não. É mais armário essas coisas. Valeu, galera. Aquele abraço. E aí, papai. 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 E aí, papai.